E aí galera, pra isso aqui fala o time com mais um vídeo, galera, mais um vídeo da nossa série de Guia TownCraft 6. Galera, eu vou começar esse vídeo aqui direto na infusão porque eu quero fazer esse episódio um pouco mais rápido e curto. É rápido e curto, obviamente, pra ser um pouco mais direto. Porque o último episódio, pra quem não viu, o link que eu acredito tá aqui na descrição, eu fiz aquela farm de madeira que tá bem ali, que tá funcionando, tá? No caso não tem nenhuma árvore grande, então... Mas tá funcionando, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que tá a produção. E ela tá direitinho, funcionando muita madeira pra mim. Ou seja, tá ótimo. E o que eu quero fazer hoje é terminar o resto das plantações, começando pela plantação que eu tinha mostrado pra vocês, que eu ia fazer nesse vídeo, né? Que é a plantação de tudo, basicamente de trigo, de cenoura, batata e eu acho que de melancia e abóbora, que eu vou fazer ali. Enfim, mas pra isso eu preciso fazer umas pesquisas antes, tá? Eu tô aqui na infusão porque eu quero fazer um item que é esse Essência Mirror. Vocês já vão entender por que eu preciso dele. Esse Essência Mirror, ele funciona como um espelho normal, que funciona pra item. O espelho transporta item de um lugar pro outro. Só que esse aqui transporta essência. E vai ser excelente pro que eu vou precisar. Vai ser ótimo pra melhorar aqui a infusão. Pra mim, como eu já tenho ali meio que a fábrica automática de essência, tá quase automática, eu já vou mexer lá pros próximos episódios. Mas aqui, sempre que eu precisar de essência, pra ele não ter que ficar trazendo o poste toda hora, é só colocar um espelho aqui que vai tá funcionando direitinho. Enfim, o que ele tá dizendo aqui? Ele fala o seguinte. Os espelhos de essência, como o nome indica, podem transportar essência da mesma forma que os espelhos mágicos transportam itens. No entanto, existem algumas limitações importantes. Eu não posso canalizar a essência diretamente para os espelhos. Eles só são capazes de transportar a essência que for extraída de uma fonte para algo como uma matriz de infusão. Ou seja, eu não posso simplesmente colocar um tubo ligado no espelho e ficar mandando a essência. Ele só vai puxar a essência de alguma coisa que peça essa essência, como no caso da infusão. Ou outros itens que requeram essa essência. Vocês já vão entender quais são os outros que eu tô pensando pra eles, tá? Com efeito, os espelhos permitem que essas coisas extraiam a essência das fontes por meio do espelho. Como os espelhos de itens, esses espelhos causam um grande estresse à aura mágica e geram fluxo. Então é importante você não ficar abusando muito desse sistema. Pra fazer ele, e já ficou até de noite nesse tempinho, tá? Pra fazer ele, é até que bem simples. Ele usa 25 de essência de aqua, de multos e de permutátil. Coisa que eu já trouxe aqui. Todas as essências. Inicialmente eu vou precisar de um par pra poder linkar ele com a minha fábrica de essência lá. Então eu tenho que fazer dois dessa forma meio que manual. E tá travando demais. Eu não sei porque sempre quando eu chego aqui começa a travar muito. Enfim, agora já tá normal. Então pra fazer ele é simples. Eu preciso de ferro aqui, aqui e aqui. Uma Ender Pearl aqui. E um Mirrored Glass no meio. Só eu clicar. Ele vai usar 24 de cada um, como eu tenho desconto. Eu ainda tenho que melhorar um pouco essa infusão. Tem como deixar ela muito melhor. Agora que eu vou fazer esses espelhos, eu vou começar a mexer mais nela. E eu vou fazer um pilar aqui. Acho que nessa altura tá boa. Pra eu poder posicionar o espelho bem aqui. Bom, mas deixa eu fazer esse primeiro. Ó, puxou rapidinho. Ele tem estabilidade menor, então... Não tem como dar errado isso. Ótimo, fez aqui o nosso espelho de essência. O Essência de Amigo. Eu vou deixar ele aqui posicionado. Deixa eu pesquisar. Pesquisei e eu vou fazer mais um. Porque, como eu disse, eu preciso inicialmente de um par deles. Tá, já fiz ele. Eu já vou linkar com esse aqui. Exatamente do mesmo jeito que linka o de Eden. E eu já vou posicionar ele lá. Porque eu já vou fazer mais infusão aqui. Daqui a pouco eu vou precisar fazer uns itenzinhos que eu vou usar na plantação. Vou posicionar esse espelho aqui. Acho que tá bom. Ele não menciona. Ele tá... Trazendo... Ele tá trazendo essência? Ele tá trazendo o Vitium. Por que ele tá trazendo o Vitium? Ah, eu tô puxando o Vitium de lá. Porque aqui tá requerindo. Enfim, mas ele não menciona a distância com que ele autua. Mas, pelo que deu pra perceber, é bem grande. Já que ele tá mandando lá pra baixo. Então, eu acho que se eu posicionar aqui, ele consegue pegar todos os potes que estão aqui. Perfeito. O que eu quero fazer agora? Eu quero finalmente fazer um item que eu deixei de fazer, mas eu quero fazer agora. Que eu tava enrolando. Que é essa lâmpada do crescimento. Que eu acho que a maioria de vocês conhece, mas pra quem não conhece, é uma lâmpada. Permite com que as plantações cresçam mais rápidas. Cresçam mais rápidas. Através de essência de erva. Que é uma essência que eu faço com muita facilidade. Praticamente tudo que eu derreto tem erva. E vai ser ótima pra poder usar na plantação. Por isso que eu posicionei todos aqueles tubos lá. Que eu vou usar essas lâmpadas lá. No caso, eu vou precisar de quatro delas. Então, e como ela é feita na infusão? Eu vou precisar de bastante coisa. Por isso que eu já deixei esse espelho aqui. Porque eu não quero ficar toda hora vindo, puxando essência, voltando. Então, eu só vou direto lá com os itens. Pra poder fazer essa infusão. Ela é moderada, então vai dar um pouquinho de trabalho. Bom, eu posicionei aqui os itens da forma com que precisa ser posicionado. Uma lâmpada no meio. Marquinha e lempe. Ouro, ouro. Cristal de terra e bone meal. Desse jeito aqui, muito fácil. Eu já vou deixar fazendo. Enquanto eu leio o que ele está dizendo sobre. Olha, ele vai começar a puxar a essência. Se eu tiver certo, ele tem que puxar direto do espelho. Tá puxando, ótimo. Achei que não ia dar certo, mas tá puxando. Então, perfeito. Tá funcionando direitinho. Então, deixa eu dar uma lida aqui sobre o que ele está dizendo. Ao contrário da lâmpada arcana, do qual é feita, a lâmpada de crescimento não lança muita luz. Ao menos que esteja fornecida com essência de erva. Se isto for feito, quaisquer plantas que cresçam, onde sua luz brilha mais forte, crescerão muito mais rápido do que o normal. A essência pode ser alimentada à lâmpada, conectando diretamente ao sistema de tubulação. E a lâmpada pode ser desligada e aplicada a um sinal de redstone. Então, uma explicação muito simples, porque ela é bem simples mesmo na prática. Ficou pronta uma aqui. Ótimo, já ficou uma. E eu vou fazer outras, porque eu já tenho esse suficiente lá. Só tenho que ficar posicionando os itens toda hora. Ok, galera. Eu já fiz aqui todas as lâmpadas. Quatro lâmpadas. Que vai ser as necessárias por enquanto, tá? E eu estou vindo aqui para fazer funcionar finalmente a farm. É o seguinte. Eu devia ter trago a essência de erva. Eu vou precisar. Esqueci disso. Tá, vai funcionar da seguinte maneira. Essa lâmpada, ela tem uma área de atuação um pouco estranha. Eu vou mostrar para vocês por que eu fiz nesse formato. Vocês estão vendo que tem essas três esquinas aqui, porque a área de crescimento dela é bem estranha realmente. Ela não cresce, digamos, uma área completa de farm. Então, eu fiz um formato com que a lâmpada atue. Vai ficar desse jeito aqui. Deixa eu só preencher tudo com batata. E aí vocês vão entender mais ou menos como que é a área de atuação dela. Porque é bem complicado de entender. É num formato bem estranho. Ó, eu quebrando essas três esquinas. Essa aqui é a área de atuação da lâmpada. É estranha, porque ela não pega tudo. E ela pega num formato bem, tipo assim... Num formato bem estranho. Na real, ele pega até aqui, se eu não me engano. É porque eu não deixei. Mas ele pega até aqui também. Essa é a área completa. Só que aqui a água não pega. Então, eu deixei mais ou menos até aqui. Por que dessa forma? Eu não sei. Mas eu vou posicionar aqui, pra vocês terem uma ideia. Se eu colocar a lâmpada aqui embaixo. E eu vou colocar a essência de erva aqui. O que a gente vai fazer? Vai acender essa lâmpada. No caso, olha só, acendeu. E ela começa a crescer as plantas que ficam aqui. No caso, esse sistema não vai ficar dessa forma. Eu não vou ter que ficar abastecendo aqui manualmente. Por isso que eu fiz o espelho de essência. Porque eu vou posicionar um desses aqui depois. Ele vai ficar puxando a essência e mandando pra cá. Mas dessa forma, ó, funciona. Vai ficar crescendo aqui as plantas. E nem sempre essa lâmpada vai ficar acesa. Porque quando isso tá aceso, cresce muito rápido. Muito mais rápido do que o normal. Então, nem sempre eu vou querer isso aqui ativo. Mas, enfim. Aqui vai... Essa planta vai ser assim. Aqui vai ser batata. Aqui eu vou colocar cenoura. Então, isso é tudo que vai ser cenoura. Essa daqui vai ser trigo. Então, eu vou deixar a semente normal. Não que eu precise de tantas. Mas... Porque eu quero ter uma variedade boa aqui. E nessa daqui eu vou deixar melancia e abóbora. Então, aqui vai ser bem diferente. Ela vai ter que ficar assim. Eu vou deixar essa fileira aqui pra abóbora. No caso aqui eu tenho que coisar também, né? Aqui não vai estar afetado pela lâmpada. Mas eu vou deixar também. Deixa eu pegar a minha enxada. Aqui abóbora. E essa fileira inteira vai ser melancia. Só que no caso eu preciso de mais semente de melancia. Porque, né? Tá em falta. E aí vai ficar a abóbora aqui. Melancia aqui. Esses dois eu vou quebrar. Aqui vai estar crescendo, né? Esse aqui eu acho que eu não vou deixar com nada. Então, aqui vai ficar seco. Literalmente. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Melancia e abóbora. Só que aí faltam sementes pra isso. Enfim. E aqui eu vou posicionar os golems. Como que eles vão ficar? Primeiro, eu vou estar usando três golems diferentes nessa plantação. Que vai ser o suficiente pra fazer ela funcionar. Porque é o seguinte. Vai ser assim. Aqui no meio eu vou deixar o Magic Mirror. E ele vai ser o de Store. Só que esse Magic Mirror tem que estar linkado com o meu Magic Mirror que vai estar mandando os itens aqui pro meu armazém. Que se eu não me engano é esse daqui do mesmo da plantação, do mesmo da farm de madeira, né? É o que vai estar mandando os produtos da plantação, né? Eu vou linkar com esse aqui. Tranquilo. E eu quebrei o pau. Ótimo. Vou posicionar esse Magic Mirror exatamente no meio da plantação. Que é esse bloco aqui. Exatamente o meio. Aqui eu vou colocar o Ctrl Seed Store. Não precisa ter nenhum filtro. Isso aqui vai ser pra todos mesmo. E aqui vai ser o seguinte. Em cada um desses eu vou colocar o Ctrl Seed Harvest. Assim. E eu tenho que subir onde é a altura. Não tem. E na área máxima aqui, se eu não me engano, é... Não, aqui é muito. Então aqui é 5. E isso aqui eu acho que é 5. 5 por 5 é a área máxima de plantação aqui. Isso aqui eu tenho que garantir que eles não vão tentar arar aqui. Porque eu não quero um quadrado completo na plantação. Eu quero deixar nesse formato mesmo. Porque eu achei... Até que ficou bonitinho. Então 5 por 5, 2 de altura. Vou posicionar em todos. Só que em cada um vai ter que ter um Golem de cor diferente. Por quê? Vamos supor aqui que eu coloque um Golem na área de cenoura. E ele vai colher a cenoura, ele vai replantar. Só que ele também vai tentar... Por exemplo, se ele coletar a cenoura daqui, ele vai tentar plantar em outro lugar. E aí vai bagunçar um pouco. Então aqui eu tenho que deixar um específico. Eu tenho que deixar para replantar. E aqui eu vou colocar uma cor, por exemplo... Laranja. Então aqui só o Golem laranja vai... É... Colher as plantações. E também é o único que vai coletar os itens, né? Então eu vou ter que vir aqui embaixo. Vou colocar o Ctrl-Seal de coleta. Que é aqui embaixo. Nesse bloco. Ctrl-Seal de coleta. Vou ter que subir, acho que, 4 de altura. É, 4 de altura. E colocar na mesma área, 5 por 5. Ele vai fechar ali. E esse daqui também vai ter que ser laranja. Laranja. Então os itens dropados aqui, só ele vai coletar. Eu até posso definir... Só que não, aqui vai ser muito item, né? Vai ser batata, vai ser batata venenosa. Então deixa assim. E dessa forma. Então esse aqui está configurado para batata. Vou deixar aqui. Eu posso colocar já o Golem... Aqui. Vou deixar ele aqui, ó. Ele vai ser laranja. Ele vai coletar a batata e já vai guardar lá. Beleza. Lá o armazém já está organizado. Então esse aqui ele não vai tentar colher das outras. Por exemplo, você posicionar uma lâmpada aqui. E fazer as plantações crescerem ali. Vou colocar logo todas as lâmpadas. Porque também eu tenho que multiplicar essas sementes, né? Deixar todas aqui. Deixar tudo crescendo. Ó, vai crescer as... Aqui é batata, né? Vai crescer a batata, ele vai coletar. No caso eu deixei laranja para... Eu vou deixar amarelo, né? Vai ficar bonitinho. É, vou fazer... É. Deixa eu mudar aqui. Porque como é batata, eu vou deixar amarelo só por organização mesmo. Aqui é o amarelo. Beleza. Agora ele está com o amarelo. E ele só vai coletar batata, tá vendo? Ele vai guardar. Aqui ele não vai tentar pegar. Porque ele não está definido a cor. No caso eu tenho que colocar o botulucil aqui. E se eu colocar laranja, acho que ainda ele vai vir tentar pegar. Mas está definido como laranja. Então ele não vai tentar acessar essa área aqui. Viu? Então é essa organização que eu tenho que fazer. No caso desse aqui, eu posso deixar neutro. Por quê? Porque aqui os golems só vão quebrar a plantação. Eles não vão tentar replantar. Portanto, qualquer golems pode vir aqui e quebrar. Simplesmente. Ele não vai ter que replantar nada. Então não corre risco dele, por exemplo, pegar a abóbora aqui. E tentar, sei lá, plantar em outra área. Porque isso não acontece. Daqui não dropa semente. Então esse aqui eu deixo neutro mesmo. Então só tenho que configurar um control seal harvest para cada um desses. Ali... Aqui vai ter que ser... Eu acho que vou deixar verde aqui. Só para ficar uma cor diferente. No caso esse verde aqui, né? Que é o lime. Lime. Enfim, só tenho que configurar todos os control seal harvest e os de coleta. Enfim, galera. Voltei. Só recapitulando, tá? Aqui o control seal de harvest e de coleta. Os dois com o filtro amarelo. Aqui a mesma coisa com o filtro laranja. E aqui a mesma coisa com o filtro verde. E aqui a mesma coisa, só que sem filtro. Porque aqui todos os golems podem vir quebrar. E aí é só posicionar os golems, tá? Então vamos lá. O amarelo é daqui. Então esse aqui é amarelo. Ele vai coletar a batata, vai replantar. E depois vai jogar aqui, né? É para fazer isso, tá? Esse aqui vai ser o lime. Então... Aqui. Lime. É só esperar ele perceber a área dele. Daqui a pouco ele percebe. E esse daqui é o laranja, né? Laranja aqui. Ótimo. Tá funcionando. Menos esse aqui, porque ele não tá querendo colher. Então tá funcionando. Deixa eu ver esse aqui. Quando ele terminar de colher as batatas, ele vai tudo jogar ali. E as batatas estão vindo direto para o meu armazém. Deixa eu só ver se tá caindo aqui direitinho. Se tá separando. É, olha só. Esse cara até encheu de Great Wood. Pelo tanto de Great Wood que ele já pegou. Olha só isso aqui. Três baús voltados de Great Wood. Ou seja, não preciso mais de Great Wood. Para nada, praticamente. Já lotei a minha farm de Great Wood. Por incrível que pareça. Eu deixei o baú aqui em vez de deixar como lixo. Porque eu tava organizando aqui os baús. Para outras farms que eu quero fazer. Então eu deixei assim só por segurança. Mas acabou que já lotou muito de Great Wood. Então o que eu vou fazer? Aqui na farm de madeira... Eu tenho que ver porque esse aqui não tá querendo colher. Deixa eu só colocar esse aqui de novo. Eu acho que esses daqui também eles não tão colhendo. Enfim, vou deixar aqui um tempinho para ver como eles estão agindo normalmente. Eu acho que eu devia ter colocado eles dentro da área. Mas enfim, aqui na minha farm de madeira... Como eu não preciso mais de Great Wood, o que eu vou fazer? Eu vou remover todas as sapiens de Great Wood. Simplesmente. Como aqui só vai ficar uma, ele não vai tentar retirar. Então aqui Great Wood. Acabou. Não vai mais crescer a árvore de Great Wood aqui. Ótimo, porque eu não preciso mais realmente encher lá o inventário. Ah, ele tá funcionando assim. Menos esse aqui. Não sei porque ele não tá funcionando. Tá, galera. Já consegui fazer dar certo. Porque tava errado que a área do Ctrl-C tava baixa. Então ele não tava pegando. Mas resumindo aqui, tá tudo funcionando direitinho, tá? Tem o Golem aqui pra batata. Esse tá com o amarelo. O laranja pra cenoura. E o verde. O lime, né? Tá pro trigo. Tá vendo que ele pega normal. E aí de vez em quando algum vem aqui e passa. E também pega as melancinhas e as abóboras. Eu acho que não tá pegando esse aqui, ó. Não tá pegando sim. Não, não tá pegando. Tá vendo? Ele aqui tá fora da área. Eu tenho que colocar essas Slabs aqui. Porque eles não vão quebrar esses aqui. Mas enfim. Tá funcionando direitinho. Eles colhem. Mandam aqui pro meu Magic Mirror. E tá indo aqui pro meu estoque. Tá sendo tudo organizado. Separado. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que tá vindo bastante itens já. Esse aqui eu não tô trabalhando muito. Olha só. Tá separando bastante. Eu deixei só um pra abóbora. Porque a abóbora gera menos que os outros. Menos que melancia, né? Mas aqui o trigo tá de boa. A semente vem aqui. Cenoura, batata. E a batata venosa vem aqui. Então assim. Tá tudo direitinho. Tá caindo os itens normais. Olha só. Tá vindo pra mim. E aí toda vez que tiver essência de arba ali. Vai crescer tudo muito mais rápido. No caso eu ainda tenho que fazer uma fonte constante de essência. Pra mandar a essência pra cá. Eu não sei realmente se eu vou usar aquele espelho de essência. Ou se eu vou fazer por tubulação mesmo. Tipo, como a fábrica é ali. E daí pra cá a tubulação é até tranquila de fazer. Só que aí eu teria que ter uma fonte constante disso. Porque isso aqui quando tá ligado gera muita coisa. Olha aí. Deu o espelho de um golem um pouco aqui. Mas como eu disse gera muita coisa. Só que... Eu não preciso de tanta coisa que gera aqui. Então tem esse probleminha. Do tanto que gera. Eu não sei se eu preciso mais. Tem como eu ligar e desligar esse sistema também, né? Depois eu vou fazer uma forma de ligar e desligar. Mas como quando aqui tiver tudo cheio de essência. Isso aqui funciona na potência máxima. Que é isso que eu quero. E a daqui também eu tenho que desligar daqui a pouco. Porque eu girei muita madeira. E né? Já chegou no limite. Enfim. Mas isso aqui. Esse episódio eu vou encerrar por aqui. Foi só pra mostrar esse sisteminha. Que tá funcionando direitinho do jeito que eu queria. E perfeito. Tudo em ordem. Mas então é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. E falou.